Oi Marcelo, bom dia a você, bom dia a todos de casa. Exatamente, vi uma cidade pacata, de pouco mais de 11 mil habitantes e que está totalmente abalada com este crime que aconteceu no fim da tarde de domingo. Eu estou aqui em frente ao cemitério onde estão sendo velados os corpos de mãe e filha da Ranielle Aranha, que estava grávida de quatro meses do autor deste homicídio e também da Geisa Aranha da Silva Rocha, de quase três aninhos de idade. Marcelo Velório, ele ocorre desde ontem, por volta das seis horas da tarde e a previsão é que o enterro aconteça às oito e meia da manhã. Aqui na porta, alguns parentes e amigos reunidos para dar este último adeus a Ranielle e também a Geisa. A gente lembra este crime bárbaro que foi cometido na zona rural aqui de Corumbá por Anderson Mota Protássio, de 21 anos de idade, que era companheiro da Ranielle. Eles estavam juntos há apenas seis meses. Eu conversei há pouco com o padrasto da Ranielle, que me contou que nunca suspeitou deste lado violento de Anderson, que ele parecia ser uma pessoa completamente comum. Eles tinham passado, inclusive, o dia de domingo juntos, almoçaram juntos sem nenhum problema e eles ainda não entendem o que pode ter acontecido. Agora, o que se sabe é que o Anderson, perdão, já tinha uma passagem pela polícia, esteve preso aí pela tentativa de homicídio de uma outra namorada no ano de 2019. Ele foi solto agora em março, Marcelo. O crime foi da seguinte forma, ele acabou tendo alguma discussão, é o que se suspeita, com a Ranielle e acabou degolando tanto ela quanto a filha dela, a enteada dele, de quase três anos de idade. Depois disso, ele foi até a fazenda do patrão ali de um fazendeiro, roubou uma arma, um revólver calibre 38, se dirigiu para uma outra fazenda vizinha, onde estava o Roberto, que era amigo dele, né? Esse padrasto que eu conversei aqui, disseram que eles tinham uma boa relação, o Roberto Clemente Santos, de 73 anos, e também o Anderson. Anderson, lá ele chegou a sentar, conversar ali com o Roberto, né? Tomar um refrigerante, isso foi contado pela esposa do Roberto, a Cristina, que conseguiu escapar aí também das mãos de Anderson. E logo, depois que essa conversa foi encerrada, ele deu um tiro na cabeça de Roberto, ele ainda tentou violentar, né? A Cristina, nascimento da Silva, de 46 anos de idade, ela lutou ali, entrou em luta corporal, foi atingida por um disparo, caiu ao chão e fingiu-se de morta, só por isso ela conseguiu escapar com vida. Então, o Anderson roubou a caminhonete deste fazendeiro, pouco tempo depois abandonou essa caminhonete ainda aqui na região de Corumbá e não foi mais visto. As buscas, elas continuam aí, não só aqui na região de Corumbá, mas também em Abadiânia, existe a suspeita de que ele teria fugido para a região de Abadiânia e a gente continua, né? Acompanhando todas essas buscas, esse trabalho da polícia por Anderson, Natália Mendonça está acompanhando de perto essa operação, essa força, tarefa montada para chegar até ele e eu sigo aqui no cemitério, onde está sendo dado este último adeus a Ranielle e a Geisa, mãe e filha, que perderam a vida dessa forma brutal, Marcelo. Gente, uma criança de dois anos, dois anos de idade e uma jovem de 21 anos, grávida de quatro meses, ou seja, ele mata a mulher, mata o bebezinho que estava dentro da barriga dessa mulher, quatro meses de gestação, já tem um feto ali, mata a enteada de dois anos, mata um vizinho de 73 anos, tenta estuprar a mulher do vizinho, dá um tiro nela, rouba uma caminhonete e foge. Neste momento, a polícia acredita que ele está escondido entre a Alexânia e a Abadiânia, em uma região de mata, onde as buscas estão sendo concentradas. As nossas equipes continuam acompanhando. E aí, Patrícia, a pergunta que eu te faço, aí na cidade você já falou da comoção, né? As pessoas não conseguem entender ainda o que aconteceu, mas é um bandido já com passagens por tentativa de feminicídio em 2019. E esse crime de 2019, você tem informação se aconteceu também aí em Corumbá? Ele já morava em Corumbá há muito tempo, sabe de onde ele é natural? Marcelo, a informação que foi passada, inclusive, por parentes aqui em Corumbá é que ele é natural do Maranhão, por lá ele também teria cometido alguns crimes, já teria passado por alguns estados. Este crime contra uma ex-namorada, o que me contaram aqui, que teria sido em Aparecida de Goiânia, por isso ele ficou preso durante o tempo, saiu em março deste ano, então veio para Corumbá, onde conseguiu aí, né, um emprego de caseiro em uma fazenda e onde vivia aí com o Raniel. Ele conheceu o Raniel e todos os moradores aqui da região que o conheciam há pouquíssimo tempo. O pessoal, inclusive, tinha uma boa impressão dele ali, de que seria um rapaz bom, ninguém sabia desses antecedentes criminais dele, desse lado criminoso, frio de Anderson, né? Então, para todo mundo, foi uma surpresa. Todos com quem eu conversei, inclusive pessoas bem próximas do Anderson, ficaram surpresas, aí, com essa reação, com essa atitude dele. Mas se for puxar o passado, a ficha criminal, sim, é uma pessoa altamente perigosa, fria e assassina, né? Ele já tinha tentado matar aí uma ex-namorada em 2019, Marcelo. Tá certo. Patrícia, obrigado pelas informações. Tchau. Tchau.